O que é certo é que os McCann têm vontade de continuar esta campanha por alguma razão que não é muito aparente à primeira vista, mas o que é certo é que não foi só a saída do livro do Gonçalo Amaral em França, nem na Holanda, foi também o documentário. O documentário que foi colocado na internet a circular, com legendagem em inglês, e eu tive a oportunidade de falar sobre este assunto com o Cléron Smith, ainda há pouco tempo. Foi talvez daquelas, de todos os elementos, todo o trabalho do Gonçalo Amaral que tem feito até agora, foi talvez aquele que mais esclarecedor foi para as pessoas. Principalmente os cidadãos britânicos que têm pouco acesso à informação no próprio país, puderam ver o documentário com legendagem em inglês e finalmente compreenderam muitas das coisas que até agora não tinham compreendido. E o grande problema, penso eu, que os McCann têm neste preciso momento, é que tirando dentro do Reino Unido, a Europa inteira já praticamente toda a gente ouviu falar do caso e muita gente já viu ou o documentário, ou já leu o livro, ou os dois. Eu penso que eles tentam manter, tentam manter, especialmente para dentro de Inglaterra, tentam manter a ilusão de que continuam à procura da filha, porque se não o fizerem, eles podem nunca chegar a um tribunal, mas na opinião pública já foram julgados e condenados. Obrigado. 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 Obrigado.